O Marcos Guimarães vai me trazer aqui a informação e eu já começo perguntando pra você, Marcos. Aquele pessoal que estava empurrando o carro, eram os bandidos? Pois é, Oluares. Foram três veículos utilizados por esses criminosos e eles vieram aqui em plena luz do dia. Chama a atenção mesmo a ousadia desses criminosos. Eles chegaram foi nessa casa aqui. Eles conseguiram arrombar o portão, inclusive já foi trocado aqui por um serralheiro. E eles entraram dentro da casa. Eles conseguiram entrar. Isso era por volta de um e meia da tarde, mais ou menos nesse horário. Eles invadiram essa residência. O Wilson Morador já está aguardando a gente, vai explicar pra gente o que houve. Mas já sabemos que os criminosos fizeram uma limpa na residência. Eles invadiram o local e levaram bastante coisa. Wilson, boa tarde pra você. Eles levaram duas TVs, um tablet, a mochila do meu filho com material escolar, uma caixa de joias e semi-joias da minha esposa e uma bolsa contendo documentos e outras coisas mais. Eles conseguiram entrar nessa parte aqui da casa também? Como é que foi? Sim. Eu saí um e vinte pra levar meu filho até a escola de futebol e tinha um olheiro ali, tinha uma pessoa ali observando, né? Então eles já estavam observando. Estavam, estavam observando. A hora que eu saí, eles entraram, né? Às 13h30 eles entraram na casa. Aí arrebentaram a porta aqui da sala, do meu quarto, reviraram tudo, levaram duas TVs, né? O tablet e mais outras coisas que eu te falei, né? Até o material escolar? Até o material escolar levaram. Era a mochila que estava aqui na sala, né? Eles levaram. E a primeira vez que isso acontece aqui? Não, eu estou aqui há 18 anos nesse local, né? Eu sou um dos pioneiros desse setor. A primeira vez foi em 2004, logo quando eu mudei pra cá, né? Eu estava construindo ainda. Em 2007, agora, no último dia 11, sexta-feira passada. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Nós tivemos essa feliz visita aí, né? Então, você acredita que esses criminosos, eles já estavam vendo vocês, analisando a rotina da família pra poder entrar, né? Porque foram bem audaciosos, né? Em plena luz do dia? Isso. Eu conversei com vários vizinhos aqui, quase todas as casas já foram arrombadas aqui. Aqui ao lado da igreja também foi, né? O vizinho da esquina, a vizinha da esquina que está ajudando, né? Então, conversando aqui, eu não sou o primeiro, né? Nesse momento. São vários que estão sendo, estão tendo essa infeliz visita, né? Desse pessoal aí. Então, um problema recorrente, só pedir pra você mostrar, eles conseguiram arrombar essa porta aqui, como é que foi? Arrombaram essa porta aqui, né? Inclusive, tá aqui a desfechadura aqui, né? E tal, arrebentada, né? A porta do meu quarto lá, né? E aqui ficava a televisão, né? É, ficava assim. É, e lá ficava outra, né? Eu substituí já, né? E entrar no quarto lá. E eles conseguiram levar o Louros. Olha só, ele teve que trazer a televisão, né? Da chácara, inclusive assistindo o Balanço Geral aqui. Trouxeram a televisão da chácara aqui pra poder substituir as TVs que foram levadas. Portanto, esses criminosos fizeram uma limpa na residência, levaram, inclusive, o material escolar do filho dele, né? E a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, que informou que repassou a demanda aqui dos moradores dessa região pro comandante. E ele, já de pronto, pediu para aumentar, né? Exigiu que aumentasse a patrulha aqui nessa região. A gente espera, né? Que possa realmente aumentar e que esse problema deixe de ser recorrente. E que não aconteça mais aqui nessa região, Olores. Ô Marcos, peça pra ele explicar pra gente o que são essas pessoas empurrando o carro. E tem mais de um carro envolvido na história, né? Pois é, vamos perguntar aqui. A gente, inclusive, viu as imagens aí do circuito de segurança, que mostram as pessoas empurrando um veículo, né? O que aconteceu ali, você já sabe? Eu acredito que seja o seguinte. Que eles pararam o carro ali, né? Na próxima, ali, a matinha ali. E dando cobertura pra outras pessoas entrarem, né? E aí arrombaram. E depois, quando eles viram que tinham câmeras de vigilância, de segurança, né? Simularam que o carro estava estragado, né? Foram empurrando pra... Como um disfarce. Eu acredito que seja o que aconteceu, né? Acredito que o carro não tenha estragado. Acredito que não, né? E nas câmeras, né? A moradora vizinha, ela dá um zoom que mostra esse carro Gol branco passando a TV para esse Onix, né? Quando aproxima as imagens, dá pra ver claramente. Passando um objeto do Gol para esse Onix, né? Mas teve outro carro também envolvido aí na outra câmera que mostra que um Ômega também estava circulando também. E tinha uma moto, né? E tinha uma moto também. Ô, Loura, a gente viu ali nas imagens, né? O pessoal fora do veículo empurrando ele ali. Talvez a gente possa não conhecer, mas há quem conheça. Então, alguém que sabe quem que é, às vezes, pelo jeito de andar, pela cor da roupa, aciona a polícia militar. E se você vê também televisores sendo vendidos bem mais barato, né? Do que o preço de mercado. Esses aparelhos que foram furtados, que podem ter sido furtados daqui. Aciona também a polícia e ajuda a encontrar esses materiais que foram levados daqui. Inclusive, tem, né? O telefone da viatura que atende essa região aí do São Bernardo, que é o 996-3142-75. 996-3142-75 é o telefone da equipe da Polícia Militar que cuida dessa região. Obrigado, Marcos. E só tem o ladrão porque tem a pessoa que compra esse material roubado. Normalmente, esses sites de compra e venda viraram verdadeiros paraísos para quem quer vender material roubado ou furtado. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado aí pela informação.